O Boa Vista subiu a 4º lugar, o Ideal interrompeu uma sequência de 4 jogos sem perder. Tarde de algum evento no Municipal de São Mateus com o Boa Vista a receber o Sporting Ideal que estavam separados por um ponto com vantagem para os picoenses. Mas o primeiro sinal de perigo veio dos visitantes que, diga-se, dominaram os primeiros 45 minutos. À passagem do 4º de hora, livre para o Ideal, Vitinho arrematou bem, mas Velder defendeu a dois tempos. Ameaçava o Ideal e ao minuto 25 jogada pela direita do ataque dos Mikelenses, Bolinhas conduziu o esférico, cruzou para a área onde não se lhe faria, livre de marcação, não teve dificuldade em abrir o marcador. O Boa Vista tentava reagir, mas só de bola parada conseguia chegar à área do Ideal, mas ou a defesa tirava o perigo, ou a Califórnia evitava o pior. O jogo escaria o intervalo com o Ideal na frente do marcador pela margem mínima. Para a segunda metade esperava-se uma reação do Boa Vista de São Mateus. Ao minuto 56, livre para o Boa Vista, Pedro Clemente na marcação, matou ao lado da baliza de Califórnia. Na sequência deste lance e depois da reposição, os da casa chegariam ao empate. Anísio foi o marcador. O Boa Vista carregava à procura do segundo golo. Os visitantes, apenas ao minuto 72, levaram algum perigo à baliza do Boa Vista, mas o remate de Vitinho saiu ao lado da baliza de Velder. Três minutos depois, ataque rápido pelo lado direito do Boa Vista, com o Narciso a cruzar para a área do Ideal e Baciro a desfazer o empate, a dar a cambalhota no resultado. Já perto do final e a seis minutos do tempo regulamentar, o Boa Vista chegaria ao terceiro golo. A defesa do Ideal aos papéis e Nuno Moreira, que havia entrado minutos antes, a fazer o terceiro golo para o Boa Vista. Aos 90 minutos, Norberto Maciel fez sair Baciro, para nós o melhor em campo, entrando Tiago Oliveira. Já em tempo de compensação, o quarto golo do Boa Vista. Canto batido do lado esquerdo e meta nas alturas, acelar o resultado final em quatro para o Boa Vista, um para o Sporting Ideal. Ainda antes do final da partida, o árbitro deu ordem de expulsão ao treinador Eurico Santos do Ideal. Resultado justo para o Boa Vista, especialmente pelo que fez na segunda metade. Quanto ao árbitro Luís Brás e seus auxiliares, bom trabalho. Eurico Santos, treinador do Sporting Ideal, considerou o resultado pesado para a sua equipa. As alterações feitas ao intervalo foram determinantes para conquistar a vitória. Destacou o treinador adjunto do Boa Vista, Jorge Fernandes. Deve-se, essencialmente, a uma ratificação de posições. E, em seguida, deve-se à atitude dos jogadores. O querer, a vontade, o querer ganhar, o mostrar ao público da casa que conseguem marcar golos. E depois é só começar um ou dois, aqui começa a empolgar. Fomos até o 4. É um resultado enganador. A primeira parte foi completamente do Sporting Ideal. Tivemos sempre por cima. Inclusive, podíamos ter feito o 2-0, não fizemos. Mas eu já sabia, porque esta equipa é forte. É uma equipa que é praticamente profissional. Na minha perspectiva, é o candidato número 1. Nós sabíamos para o que vínhamos. E eu alertei os jogadores ao intervalo que nada estava a ganhar, pelo contrário. E depois aconteceram os erros que acumulamos na primeira fase deste campeonato. E em alta competição e nesta divisão não se pode sofrer golos como esta equipa sofreu.